Esse que é o problema O problema, velho, só no que pra mim Não tem problema Você ser ruim Tá tudo bem você ser ruim Só que se você é ruim e burro, não dá Não dá, velho Ruim, todos vocês são Mas não precisa ser ruim e burro Vocês são porque vocês querem Olha esse cara jogando Obrigado